Ah, piscando, tá gravando, salve, salve, meu Deus do céu Se vocês conseguirem sentir o cheiro que eu tô sentindo aqui, meu Meu, que coisa linda, meu E ninguém faz mal pros bichos, né? Se fizer, tá fodido Pra não chegar perto, ó o pequenininho ali, ó Eu vi o pequenininho ali no meio Ai, que graça Aquele lá, esse que... Ó o Zé Amarista, tá vendo escuro ali, ó, Elisandona Ó, tá vendo lá, amor, lá na frente, ó Tô vendo Ó, ele mergulha e põe a cabeça pra fora Que graça Se vocês sentirem o cheiro daquilo É, a hora que vocês puderem, vem pra Califórnia, que vocês vão gostar, né? Nossa Senhora E aí, amor? Top, top Ah Vários deitados, né? Ali, amor, ó Só que ele morde, hein, cuidado E Vênici é onde, Alê? Vênici Beach É Vênici Beach? Vênici é lá também Em San Diego Los Angeles San Diego é onde nós estamos É Ó o bairro dos bichos É maravilhoso, é É indescritível Olha que bonito que é lá, ó Aqui é o Oceano Pacífico, né? Olha aí Que loucura Meu, que loucura, hein? Loucura, loucura, loucura Então é isso aí, rapaziada Dando uma Uma filmada aqui Só pra vocês Pra vocês Compartilharem aí Pelo menos da vista, né? Infelizmente o cheiro O cheiro O cheiro vocês Não podem sentir Não Mas é da mesma família, né? Não é? É foda, né? Mas isso é do invierno É do dia mesmo Aqui que assim Mas você vai em outro lugar Tá melhor Tipo, tem gente Então, mas aí depende Os bichos que estão perto Eles não vestem, né? Aí eles fazem o tipo Não, não pode Ah, não, tudo bem Mas e se pudesse Eles iam lá pra cá, gente? Não sei Acho que esses daí Mas são meio Eles são bravos? Se houvesse, eu acho que sim, né? Se você não tiver Que filhote esses bichos Mas os leão-maria lá Todo mundo chega a perder Daqui a pouco, corre Sério? Por quê? Porque eles têm medo, né? Bicho grande pra cacete Olha lá o bichão Acho que só que ele dá Aqueles disparos, né? Que lindo, lindo, lindo Fala sério, Ana Nossa, sem palavras E água verdinha, né? Não é Tem dia que você vem aqui Eles estão mergulhando Mas os bichos estão tudo lá Por isso que eles não estão ali Se os caras não tivessem Os bichos estavam lá Tá tudo lá, tudo ali Como assim não tem um dia? Se a pessoa estivesse ali Eles estavam aqui na areia lá Ah, se não tivesse ninguém Eles estariam na areia Olha aquele ali Olha aquele barriga pra cima Olha lá, olha lá Soca a patinha lá Olha o barrigão pra cima Olha o tamanho da barriga do bicho Olha lá, olha ali, ó O golfinho aqui, ó Não é ali, ó? Ali, ó Ali, ó Ali, ó De barriga ali, ó Pera da cara Pera do bicho Tá parecendo o golfinho Tá parecendo o golfinho Deixa, rapaziada Eu vou parar por aqui Porque O negócio tá muito legal Tô vendo ele, amor Olha a barbatana dele, ó Nada É isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo